Não, o pior foi a gente vindo do show pra Santa Cruz, a gente vindo do show, a gente ia fazer um baile de Santa Cruz, então, Bob Rui entrava cantando, fazia o show dele, eu já chegava na última música, cantava com ele, dali saia pra um baile. Eu acabava de cantar aqui, já encontrava ele na última música aqui, tal, tal, pô, último baile de Santa Cruz. Pô, esse cara passou pela Blitz, voado, tempo igualzinho, jogou o pônei pro alto, foi embora. Pô, vem a gente atrás, né, tem nada a ver com aquilo, nem sabia que o Bob Rui tinha passado por ali. Pô, para, 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 para. Pô, tá atrasado que a gente vai fazer o show lá em Santa Cruz, meu irmão, acabou de passar um tempo aqui, igualzinho de vocês, jogando o pônei pro alto. Jogando tudo pro alto, que é isso que aqui passou direto. Falei, pô, a gente tem nada a ver com isso, amigo, tem que fazer o show, meu irmão, que vocês ficarem demais, ninguém vai sair daqui, tal, tal. Demoramos pra cá, quando chega lá, sei lá, no Santa Cruz, conta esse cara. Pô, passamos até por Blitz, jogamos o pônei pro alto, o cara tá... Olha quem passou lá. O Bob Rui tinha passado mais de 50 por hora jogando pônei tudo pra cima.